Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês hoje nesse tipo ao vivo. Eu colocando coisa errada aqui. Pessoal, hoje teremos um tipo ao vivo aqui. Quando não dá para deixar um ao vivo, também eu deixo um tipo ao vivo aqui à noite para vocês, tá bom? Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta tem ao vivo para vocês, relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Nossa, está desfocando. Às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. De segunda a sexta também tem almanac assombrado com o Matheus entre 4 da tarde e 7 da noite, tá bom? Ok? Não deixem de visitar a lojasombrada.com.br e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Vamos começar então com o relato deste tipo ao vivo de hoje, tá bom? Que é este daqui. Minha bisavó apareceu... Minha bisavó apareceu e mudou a vida de um preso. É isso daqui, é isso daqui. Bom, vamos lá. Oi Ana, oi assombrados. Meu nome é fulana, mas sei que me chamará de fulana, adoro. Tenho 35 anos e sou de Fortaleza, no Ceará. Sou fã do canal desde a época que o Matheus fazia os especiais com a verdadeira prateleira de livros ao fundo. Antes mesmo da sua Pepe nascer. Não, não, a Pepe, ela nasceu... A Pepe nasceu já... Quando a gente começou a fazer vídeo, a Pepe já tinha nascido. Mas ela não tinha... Ela era bem novinha mesmo. Acho que ela não tinha um ano ainda, quando a gente começou a fazer vídeos. Mas a Pepe nasceu antes da gente começar a fazer vídeos. Mas foi ali, eu sei, bem no comecinho. Acompanhei o começo e o fim das notícias assombradas. Do jornal assombrado e tudo mais. Inclusive me tornei membro desde quando isso começou a ser possível. Muito obrigada. Vocês sempre me divertem durante os afazeres. Agora na quarentena tem sido um refúgio das notícias da doença. Sempre faço almoço ouvindo vocês. Inclusive, muito obrigada por isso. Beijo. Ana, minha família materna é cercada de histórias sobrenaturais. Praticamente todos têm algum dom. Eu mesma tenho mediunidade através de sonhos lúcidos. E já tive diversos encontros. Mas essas histórias ficam pra uma outra ocasião. Bom, vou iniciar o meu primeiro relato ao canal com uma história que aconteceu quando a minha bisavó materna, a quem aqui chamarei de Maria, ela apareceu para um preso e mudou a sua vida. Não vou revelar o nome da cidade, pois a história é muito famosa e a cidade é pequena. Ana, é importante que você, só eu, saiba o nome completo para poder avaliar a veracidade da história. Ok. Os nomes abaixo já estão trocados. Então, vamos ao relato. Cadê, cadê, cadê? Bom, minha bisavó Maria era uma jovem pertencente a uma família abastada no interior do Ceará. Com fazenda e animado. Gente, está tendo queimada alguma coisa? O Matheus abriu a porta e sentiu um cheiro de queimado, parece. Não. De queimado. Matheus, está queimando alguma coisa? Nossa, às vezes pega fogo. Está cheiro de queimado, né? Nossa, estava um incêndio aqui perto, que eu vi até helicóptero passando com aquelas bolsas de água. Com esse tempo seco, acabam surgindo queimadas aí. Mas está sim, está um cheirão. Bom, voltando aqui, perdão. Então, a minha bisavó Maria era uma jovem pertencente a uma família abastada no interior do Ceará, com fazenda e animais, o que na época lhe rendia prestígio e bastante dinheiro. Era daquelas moças letradas, com educação e nome de princesa, como você viu acima. Era também muito católica, sendo devota de São Francisco das Chagas. Guarde essa informação. Em meados dos anos de 1920, Maria casou-se com João, seu primo, como era costume na época, especialmente entre famílias do interior. Sendo da mesma família, João era igualmente rico e respeitado naquela região. João e Maria, típico casal jovem e rico, moravam numa casa enorme, cheia de cômodos e criados, como de costume na situação. Naqueles idos, anos 30, não havia tantos bancos e para se resguardarem de saqueadores, naquela época o cangaço ainda existia e era bem famoso, Dizem que Maria e João costumavam esconder dinheiro e pertences valiosos entre os cômodos da casa, tipo nas paredes e nos assoalhos. Caso fossem assaltados, não ficariam sem nada. Maria teve três filhos. Por volta do começo dos anos de 1930, quando Maria foi dar à luz à filha caçula, minha avó, Maria acabou morrendo no parto, dentro do seu quarto, no casarão. Em virtude da tristeza pela morte de Maria, João acabou também tirando a própria vida. Tudo nesse casarão onde moravam. Os filhos do casal, ainda pequenos e órfãos, minha avó literalmente era recém-nascida, pois Maria morreu no parto, né? Eles foram separados e distribuídos, entre aspas, entre parentes para que os criassem. Com a situação toda, o patrimônio do casal foi dividido e o casarão onde João e Maria moravam acabou sendo comprado pelo próprio município, que por seu porte, localização e tamanho, acabou se transformando na delegacia da cidade. Passadas mais de duas décadas do falecimento da minha bisa, Maria, seus três filhos estavam bem, todos casados, porém espalhados. O filho mais velho estava morando em Manaus e minha avó, a caçula, estava morando no Rio de Janeiro com meu avô. Apenas a filha do meio morava na cidade, porém, pela tristeza da situação toda, a história da morte da bisa e do biso eram proibidas. A casa seguia sendo usada como a delegacia da cidade. Alguns cômodos eram usados como celas, dentre eles o quarto da minha bisavó, Maria. Guarde essa informação. Certa manhã, o delegado Cicrano, responsável pela tal delegacia, foi chamado a uma cela, pois um preso queria lhe falar algo urgente. Esse rapaz, a quem chamarei aqui de Beltrano, era um jovem de seus vinte e poucos anos e estava preso por ter praticado vários crimes, roubos, aprontava na cidade. Aquele exemplo de vida errada, sabe? Bom, ele perguntou se o delegado Cicrano conhecia alguém com o nome Maria tal, 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 citando o nome completo da minha bisavó, que era um nome bem longo e bastante incomum, como você viu no começo do relato. Eu vi. Ele descreveu ainda a aparência dela. Cicrano respondeu que não, não conhecia. Então Beltrano disse que tinha um recado para os filhos da Maria e pediu ao delegado que procurasse. O delegado acreditou. Cidade de interior, a história circulou e a minha tia avó foi à delegacia saber qual era o recado. Detalhe, quando foi ao lugar saber da história, a minha tia avó notou que Beltrano estava preso exatamente no cômodo do que era o quarto de Maria. Sim, Ana, no local onde a mesma havia morrido há mais de 20 anos. Beltrano então disse que Maria havia aparecido para ele. Novamente repetiu seus quatro sobrenomes, a descreveu e disse que ela pediu que passasse aos filhos o recado, que era na verdade um pedido. Maria disse ao Beltrano que avisasse aos seus filhos que ela tinha uma promessa pendente para pagar com São Francisco das Chagas. A promessa que ela não pagou em vida agora exigia que todos os filhos fossem juntos à cidade de Canindé e encomendassem uma missa no nome dela na Basílica de São Francisco. Ana, Canindé é uma cidade aqui do interior do Ceará. Conhecida por ter muitas romarias a essa basílica. Muitas pessoas alcançam lugares e vão... Não, muitas pessoas alcançam milagres, eu acho, e vão até lá pagar a promessa. Algumas saem andando de Fortaleza até lá. Embora não seja tão longe de Fortaleza, não é nada perto da cidade natal da minha bisa. São mais de 400 quilômetros de distância. Se hoje já é longe, imagina nos idos dos anos 50. E como é que Beltrano, que bobear nem era vivo quando a minha bisa morreu, sabia seu nome completo, sua aparência e seu santo de devoção? Como ele ia saber? Lembrando que estamos falando de uma época que não havia televisão nem rádios locais para noticiar os ocorridos, ok? Independente de saber se era ou não verdade, os filhos de Maria creram, acreditaram no recado passado pelo preso Beltrano. E foi aquela correria. Minha avó saiu do Rio de Janeiro, meu tio avô saiu de Manaus e juntaram-se a minha outra tia avó para irem juntos a Canindé pedir a missa. Reuniram-se e a missa foi realizada conforme pedido. Inclusive, creio que foi a última vez que estiveram os três juntos. Alguns dias após realizada a missa, minha bisa Maria novamente apareceu para o Beltrano. Dessa vez, Maria agradeceu ao Beltrano por ele ter acreditado nela e atendido o seu pedido. Maria disse que dali em diante a vida de Beltrano mudaria, que ele não seria mais bandido e que teria sucesso na vida. E assim aconteceu. Após sair da cadeia, Beltrano montou um comércio, casou-se, nunca mais errou. E como prometido por minha bisa, seu comércio prosperou e hoje a família de Beltrano é uma das famílias mais ricas daquela cidade, que é uma das maiores no interior cearense. Ana, dizem que a minha bisa, Maria, mostrou ao Beltrano onde havia bens valiosos escondidos naquele cômodo e que ele teria montado seu primeiro comércio com o dinheiro vindo da venda desses bens. Beltrano nunca confirmou se Maria lhe mostrou algo, mas também nunca desmentiu a hipótese. Quando perguntado, ele apenas ria. Creio eu que ele teve medo de que os filhos tomassem o dinheiro dele, afinal, se é verdade, era herança, né, dos filhos. Bom, de todo jeito, independente da confirmação ou da origem do dinheiro, Beltrano sempre dizia que foi a aparição da minha bisa, Maria, que acabou mudando seu destino. A família de Beltrano também sabe e confirma a história. Minha bisa, mesmo falecida há mais de 20 anos, apareceu para um preso e por ter seu pedido atendido, mudou sua vida. Bom, Ana, foi esse o meu relato. O que vocês acham? Espero que tenham gostado. Em breve, conto as minhas próprias vivências. beijos a você, aos seus filhos, abraços para o Matheus e uma coçada na barriga de cada bichinho. Que Deus sempre os abençoe. Um beijo para você, muito obrigada pela história. Ah, eu acho que, assim, teve muito impacto para ele também, essa, essa, essa confiança, essa, essa palavra boa que a bisa, que a sua bisa deu para ele. tipo, você é um bom homem, você me ajudou, você vai para frente, você pode mudar, mas ela disse tudo afirmando, você vai mudar. E isso pode ter entrado muito bem na cabeça dele, que gerou a mudança nele. E a partir daí, não, não indo mais por caminhos escusos, e tendo talvez aquele dinheiro, assim, tipo, para recomeçar a vida, ele foi usando tudo de maneira correta, foi andando num caminho correto, e assim, a vida fluiu bem para ele, né, parabéns pela mudança, e também, é, por essa, ela, a bisa deve ter emanado uma energia de agradecimento, uma coisa boa, um acolhimento, que foi muito bom para ele, né, e aí deu certo. Que legal, muito interessante essa história, olha só, tá vendo? E ele é médium, né, acho que ele, né, ele, ele tinha isso, não sei se foi, tipo, aleatoriamente, só foi esse caso na vida dele, ou ele via outras coisas e tudo mais. Espero que tenham gostado do relato, um beijo para vocês, e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau!